Bora rapaziada que tá começando mais um vlog do Dentinho e vamos para a primeira trip do canal Bom dia rapaziada, 3 da manhã aqui, carro carregado, casa fechada, energia, vou te ligar, água também E bora para a nossa tripzinha, para a cidade maravilhosa Primeira parada aqui em Curitiba, parar para fazer aquele xizinho, tomar um café Pé na estrada de novo Bora Parei aqui para almoçar, agora a barriguinha cheia, mas nem tanto né, para não ficar tão pesado e ficar com sono na estrada Partiu Rio de Janeiro Parei num postinho mais aqui na frente para comprar um energético, Monster, paga noz, É o que eu gosto, não tinha lá onde eu almocei e vou seguir viagem agora Tchau 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 O Rio de Janeiro 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 Hoje estamos indo dar mais uma volta de bike Estamos no posto 8, vamos até o posto 1 Mas hoje a gente tem um convidado especial Usa um óculos girado O Rio de Janeiro 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 Obrigado.